Hey guys, what's up? Aqui é o Romero Massena da English Experience. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai viajar para o exterior, tá pensando em viajar e ainda não tem um bom domínio do inglês? Está com medo em como se virar em um restaurante, no hotel, no táxi, no aeroporto, na imigração e nas lojas? Então, esse vídeo e essa super novidade que eu vou anunciar aqui no YouTube hoje é pra você. Mas assista com muita atenção porque você poderá ter acesso gratuitamente a 40 aulas situacionais em que eu vou te ensinar inglês de um jeito tão fácil, tão fácil, que você vai falar assim Gente, é muito fácil aprender inglês. Mas realmente, assista esse vídeo até o final porque eu vejo muita gente assistindo só um minuto do vídeo e pulando ele e depois reclama que não consegue aprender inglês, que os cursos são caros. Putz, pessoal, eu estou liberando um material lindo de perfeito. E ainda, eu tenho que ficar ouvindo esse tipo de coisa. Então assista, prestando atenção, um vídeo todo, mas todinho mesmo, hein? Porque eu vou falar sobre como você pode, inclusive, ter acesso a uma plataforma fechada com exercícios interativos, PDF e MP3 pra você poder baixar. Mas antes, já se inscreva aqui no meu canal, já deixa o seu joinha no vídeo, ok? Eu conto com você! Pois bem, meu povo, vamos lá então ao que interessa. Aqui no meu canal tem uma playlist chamada Inglês para a Viagem. Trata-se de 40 aulas, as quais eu vou liberando semanalmente e que se refere a vídeos animados ou live action, que são esses vídeos com pessoas de verdade mesmo. Em situações do cotidiano de uma viagem, como por exemplo, uma situação no aeroporto, na imigração, dentro do avião. Então são diálogos relacionados às situações que nós vivenciamos quando nós fazemos uma viagem. Eu percebi ao fazer várias pesquisas de materiais que não há material focado para viagem, para essas situações. Muita gente quer viajar para o exterior, mas não encontra bons vídeos e materiais para ajudar a aprender inglês com foco nessa necessidade. Então eu resolvi unificar uma série de conteúdos que a gente encontra solto por aí. Eu preciso reforçar que alguns materiais são da autoria da English Experience e alguns são de autoria de outros canais parceiros. Então toda vez que o vídeo for de autoria de algum parceiro, eu vou informar na descrição do vídeo e também vou colocar um link para o canal do meu parceiro. Por evidenciarmos para todos os vídeos, legendas, tanto em inglês quanto em português. Porque muitos desses vídeos, dos nossos parceiros que vamos utilizar aqui, não havia nenhum tipo de legenda. E pouco adianta você assistir um vídeo sem entendê-lo ou sem aplicar técnicas de aprendizagem e memorização. Então agora entramos na parte do método, porque também não se trata apenas só de assistir aos vídeos. Você precisa assegurar que está memorizando o conteúdo e logicamente aprendendo. Então vou compartilhar com você algumas técnicas super poderosas que eu ensinei aos meus alunos no meu curso fechado. Técnicas comprovadas cientificamente e com base em neuroaprendizagem e neuroassociação. Bem, primeiro de tudo, toda semana, a partir de agora, eu vou disponibilizar vídeos situacionais para vocês. São trechos com duração média de 1 minuto, mas cada vídeo tem uma duração média de 3 minutos. Isso porque os primeiros 60 segundos trata-se do trecho sem legenda. Os próximos 60 segundos o trecho com legenda em inglês e os últimos 60 segundos o trecho com legenda em português. E, obviamente, o áudio sempre em inglês. Ah, e muito importante, eu ainda disponibilizarei um arquivo em MP3 e outro em PDF com a transcrição no diálogo desse trecho do vídeo. Assim você vai poder ouvir esse áudio várias vezes durante o dia e em qualquer lugar. Você encontrará no campo de descrição de cada vídeo um link com esse PDF e MP3 para download. Você vai estudar esse vídeo durante 7 dias consecutivos. Isso mesmo, pessoal. Todos os dias, durante esses 7 dias, você vai estudar o mesmo vídeo. E a forma de estudar é usando o meu método. O método consiste em usar técnicas avançadas de aprendizagem acelerada, PNL, CGS-Operia e ainda recursos de neuroaprendizagem. Eu não vou entrar em detalhe aqui para não deixar o vídeo muito longo. Eu gosto das coisas bem rápidas e práticas, como vocês sabem, e vocês que me acompanham aí pelo Instagram e outras redes sociais. A forma de estudar com esse vídeo consiste no seguinte método. Primeiro, você vai assistir a parte do vídeo que está sem legenda. Você vai repetir essa parte duas vezes. Em seguida, você vai assistir a parte do vídeo com a legenda em inglês e também vai repetir duas vezes. Por último, você vai assistir a parte do vídeo com a legenda em português e também vai repetir mais duas vezes. Ou seja, você vai assistir a esse trecho seis vezes. Duas vezes sem legenda, duas vezes com legenda em inglês e, por último, duas vezes com legenda em português. Ao terminar de assistir, você vai assistir mais uma vez a parte sem legenda. Mas agora você vai dar pausa no vídeo a cada frase dita e vai repetir em voz alta. Mas você vai repetir como se estivesse brincando de imitar. Você vai imitar o jeito de falar, os trejeitos, sotaque, enfim. Não se preocupe em falar bonitinho. Se preocupe em repetir os sons. Mesmo que não esteja perfeito, a parte de falar corretamente vai vir com a prática e treino. Depois disso, você vai assistir mais uma vez a parte do vídeo com a legenda em inglês. Agora, cada frase dita no vídeo, você vai dar pausa e vai copiar cada frase dita como se fosse um digitado. Mas nesse ponto, eu preciso reforçar que você deve evitar olhar para a legenda. Faça isso em último caso. Primeiro, eu forço o seu cérebro a se lembrar como a palavra é escrita. Somente depois, você vai lá e confere na legenda. Feito isso, o seu estudo diário vai estar encerrado e você só deve repetir esse trecho no dia seguinte. Lembrando que esse passo a passo que eu acabei de ensinar deve ser feito por sete dias consecutivos. Quando terminar os sete dias, você então estuda outro vídeo que eu vou deixar disponível aqui no meu canal. Como os vídeos são curtos, se você quiser, pode estudar com mais de um vídeo ao mesmo tempo durante a semana. Fica a seu critério. Ah, e eu ainda preparei um presente super especial para você. Eu vou deixar disponível uma aula chamada análise textual. Nessa aula, eu vou esmiuçar as frases ditas no vídeo estudado. Eu vou explicar a gramática, gírias, expressões, phrasal verbs, vocabulário e o que mais tiver de importante nesse trecho. Enfim, eu estou montando a maior biblioteca brasileira de aprendizado de inglês. Mas não é apenas com esses vídeos de quinha. São aulas de verdade. E se você quiser, tiver força de vontade, vai poder aprender aqui comigo. E o melhor, de forma gratuita. E ainda, usando as minhas mais avançadas técnicas. Agora, vou lá estar com você. Mãos na massa, hein? E comece agora mesmo a aprender inglês de uma forma leve, rápida, divertida. E principalmente, com o inglês de verdade. Na área de aprender coisas que você nunca vai usar, ou com aqueles áudios lentos dos livrinhos de inglês, que só te engana, fazendo você achar que está aprendendo. Também estamos lançando uma plataforma online e fechada. Nessa plataforma, você vai ter acesso a todas essas aulas organizadas. E ainda vai contar com exercícios online e atividades extras. Tudo isso, gratuitamente, gente. O link para essa plataforma está na descrição desse vídeo. Se você não encontrar, significa que a plataforma ainda não está pronta, não está liberada. Então, a minha recomendação é você colocar aqui nos comentários, que eu quero acessar a plataforma. E assim que ela ficar pronta, nós vamos responder o comentário de cada um que colocou esse comentário, com o link para acesso a ela. Bem, se você gostou dessa novidade, deixe seu joinha aqui, se inscreva no canal, deixe sua mensagem de apoio e motivação, porque quanto mais likes e comentários tiver nesse vídeo, mais material eu vou deixar disponível para você. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.